Eu não sei porque que estão querendo me gravar Parabéns, Denise, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas pro Rizzi Palmas pra Wanda, pra Cid e pra toda a galera do restaurante do Salão Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Mas principalmente merecesora dessa homenagem Galerinha, quando chamou a gente pra te dar esse presente Se entregou de corpo e alma pra que esse momento fosse realmente único e especial na sua vida Então, amigos, eu queria que vocês ficassem pertinho da nossa homenageada Eu não quero que ela fique sozinha E receba essa mensagem com muito carinho pra você, amiga Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Com muita capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada pessoal E eu tenho uma casquinha dessa galera para você Amor, queria te dar um presente em meu nome E em nome de todos Dizer o quanto você é importante E especial para mim E para todos nós Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha Mas eu queria te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado no seu coração e na memória de todos Afinal, uma mulher especial merece Uma homenagem especial Essa foi a forma que eu encontrei Vai te dizer que eu te amo muito Que você é muito importante e muito especial na minha vida Estou fazendo essa loucura de amor para você Não é para você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo Eu estou fazendo essa loucura de amor Eu estou fazendo essa loucura de amor para você realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo Amo você Todos nós amamos você E queremos do fundo do coração te ver sempre feliz Chega de aniversário Pode falar de palma agora Só deixe o tempo passar E diga Quero chamar o Risa aqui Chega mais, Risa Vem cá Palmas para o Risa Obrigada, querida Queria que você falasse alguma coisa Seu amor Agora eu fosse bem Se eu fosse digital Tudo o que eu tenho para falar para você Ia virar um livro Ia virar um livro Porque ela escreveu um livro já antes de mim Mas tudo bem Eu te amo E obrigado por toda a minha vida Que eles até me ajudaram Você sabe que você me tirou Senhor Você me deu um bloco Vem Vem comigo Eu estou indo E eu vou muito longe Pode ter certeza Eu te amo Então vai lá e dá um beijo no seu amor Uma salva de palmas, galera Agora Eu acho que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso Vocês acham? Então, minha amiga Chega mais E vem agradecer esse presente Em nome do seu amor Que está a galera aqui Chega mais Uma salva de palmas, galera Ai, que vergonha 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 Sinceramente Não esperava mesmo Estou surpresa Só tem que agradecer a todos vocês Estou realmente muito emocionada Desculpa, mas eu tenho que falar no meu aviso Depois eu fico cá Tudo triste Muito obrigada, gente Tem coisas que a gente não tem palavras pra dizer Tem coisas que acontecem na vida da gente Que fica pra sempre gravada E que vale a pena lembrar Por toda a nossa vida Esse momento aqui agora Nunca mais eu vou esquecer Caso você ainda não saiba Eu também amo muito você Se sou feliz hoje Graças a você Acho que você também me deu uma mãozinha Acho que se eu te resgatei de alguma forma Você também me resgatou E é sempre assim Nunca acontece só assim Sempre tem que ter alguém pra dividir E existe uma história Que nós dois temos que viver juntas Um dia Um dia vamos poder contar isso pra alguém Com muita emoção Eu espero Eu conto com isso Que um dia a gente possa ser feliz E somos felizes Mas que podemos continuar E ter histórias pra contar Acredito muito no que está escrito Acredito que existe uma história Escrito pra gente viver Juntos E vamos viver essa história Que seja Que Deus quiser Estamos vivendo felizes Vamos continuar sendo felizes E eu te amo E amo todos vocês que aqui estão Amo todos vocês Essa história é minha Amiga cita Sabia? Essa história é minha Não queira roubar a cena Amiga cita Mas tudo bem Amo vocês dois Acho vocês lindos 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 Vanda Amo vocês Amo vocês Conte sempre comigo Parecendo a gente Grande abraço pra todos vocês Amo vocês Criança Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Ali que é A chilene Quanto Su 배u de Matheus Me ama esses dois E eu ali Cúlpre-se dela Sempre Com cúlpre-se dela Mas não vou fugir Não vou fugir Da nossa história Amor Vamos ser felizes Muito obrigada Muitíssima obrigada Uma salva de palmas para a nossa homenageada Que ela merece, né galera? Muito legal Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte Casal, queria que vocês ficassem juntinho da galera Queria que vocês também ficassem juntinho do nosso casal Junta bem Todo mundo bem juntinho Isso, junta bem Tem muita gente Que as vezes as pessoas olham o carro de loucura de amor E pensam que é nico Eu sempre costumo dizer, minha amiga Que nico é não ter ninguém para amar O que não é o seu caso Você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter O amor e o carinho de uma filha O amor incondicional de um homem que não tem vergonha De dizer eu te amo para você E para quem possa ouvir E o respeito e a admiração dos seus amigos Isso não tem preço Eu estou muito feliz de verdade Muito honrado de estar aqui Parabéns de verdade por você ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Galera, é o seguinte Eu vou colocar uma música aqui Que eu não sei se vocês já ouviram Eu acho que vocês nunca ouviram na vida Mas se alguém já ouviu Solta a voz e canta bem alto Parabéns de verdade porque muitas norias Tenha toda felicidade Carabéns de verdade Minha felicidade E para a Denise Nama, então como é que é? É FIC! É FIC! É FIC! É FIC! É hora! É hora! É hora! É hora! E vamos cumprimentar nossa merodeada pessoal, cumprimentando a Denise galera! Querer uma festa, ouro em cada mar, o do que você quer, é o seu aniversário! Vamos beijar os amigos de um cedê, felicidade, amor no coração, que a sua vida seja um fim, então sinta noção! FIC! É 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 FIC! Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora desta homenagem! Para encerrar esta homenagem galera, um abraço de família!!! Valeu galera! Aqui é o pessoal!